E aí, turminha, tudo beleza? Bora para mais uma aula. Essa é uma aula um pouquinho mais prática. Na verdade, não um pouquinho, é uma aula totalmente prática, praticamente. Não, peraí, isso soou muito estranho, né? Mas é isso aí. Bora. Galera, para quem estiver caindo de paraquedas aqui, só um aviso, né? É sempre legal dar. Essa é mais uma aula da minha disciplina de bioestatística. Se você, por acaso, está caindo aqui sem ser meu aluno de bioestatística, saiba que essa aula faz parte de uma playlist. E eu sugiro você assistir, então, a primeira aula e seguir na sequência, tá bom? Agora, para a nossa turma, bem-vindos, então, à nossa aula prática, à nossa primeira prática de bioestatística. Essa é uma aula rápida e simples, na qual eu quero ensinar vocês a armazenar dados em uma planilha, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá. Vocês vão, ou inclusive alguns já estão desenvolvendo projetos de pesquisa dentro do contexto da nossa disciplina, certo? E na medida que vocês executarem os projetos de pesquisa, vocês estarão coletando dados. Mesmo fora do escopo da disciplina, vão ter inúmeras situações diferentes nas quais vocês vão coletar dados em situações de laboratório, em situações de campo, trabalhando em um projeto de iniciação científica, trabalhando em um projeto do TCC de vocês, o trabalho de conclusão de curso. Depois, para quem vai seguir no carreira acadêmica, isso nunca para, só aumenta. Vai fazer mestrado, doutorado ou uma especialização e aí você coleta dados. E na medida que a gente coleta dados, o que a gente faz? Bom, esses dados, eles existem num primeiro plano, num plano inicial, em um formato que é o formato de registro. Um dos mais comuns é o papel. Então, por exemplo, eu vou para campo com uma prancheta, com papel e um lápis. Não vá para campo com caneta, eu aprendi isso muito cedo na biologia, porque se chove, a tinta da caneta pode borrar, lavar e você perder tudo. Já o que você anotou a lápis, não acontece isso. A não ser, claro, que chova tanto que o papel derreta, né? Aí não tem outro jeito. Mas, não use caneta em campo, use lápis. E aí você está lá fazendo os seus registros. Então, pode ser que seja um papel em branco ou um papel pautado, ou é mais provável, pode ser que seja uma ficha que já tem as coisas que você sabe que você tem que anotar, e aí você vai anotando. E aí, de repente, você tem várias folhas de papel. Existem outras formas de registrar dados. Dependendo do que é o tipo de registro que você vai fazer, que não envolve, por exemplo, você tomar uma medida, usar um instrumento, envolve mais uma coisa visual que depois vai ser passada em um determinado formato, pode ser que uma simples foto, pegar um celular, bater uma foto, funcione. Dependendo da situação, pode ser que um vídeo ou um áudio funcione. Por exemplo, eu estudava em campo na minha graduação, uma das coisas que eu fazia em campo era o estudo de comportamento de libélulas, comportamento de espécies de odonata. E existe um método de estudo de comportamento animal que a gente chama de animal focal, que basicamente é o seguinte, você tem um indivíduo, você observa aquele indivíduo em um tempo pré-determinado, um minuto, cinco minutos, dez minutos, isso vai depender do tipo de organismo que você está estudando. Para libélulas, normalmente um minuto está ótimo, porque dá tempo dela fazer um monte de coisa. Aí você fica observando. E sabe o que você quer tirar desse um minuto de observação? Você quer ver dentro desse um minuto, o que ela fez por quanto tempo? Ah, ela ficou pousada durante 15 segundos, ela voou, deu um voo circular e voltou, e esse voo circular levou 3 segundos, aí ela ficou pousada por mais, eu não lembro quanto eu falei no início, 15? Vamos dizer que foi 15? Mais 3? 18. Ela agora ficou pousada por mais 22 segundos, só para arredondar a conta, então significa que já se passaram 40 segundos, e apareceu um outro indivíduo da mesma espécie, e ela começou a voar e a perseguir aquele indivíduo, e os últimos 20 segundos foi essa perseguição. Aí acabou o tempo, beleza, fechou. Eu tenho essas medidas de tempo para cada comportamento que ela executou. O comportamento pousado, o comportamento de voo, o comportamento de perseguição. Aí eu vou registrar isso tudo. Mas como que eu registro isso? Bom, tem duas possibilidades práticas. Uma das maneiras que a gente fazia é que a gente ia em dupla para campo, então uma pessoa ficava com a prancheta e um relógio, porque na época celular, quando eu estava na graduação, eu tenho que ser obrigado a dizer que a gente não tinha celulares, celulares eram uns tijolos gigantes caros. Enfim, aí a gente ficava com um cronômetro, um relógio, aí a pessoa, uma das pessoas ficava observando o animal e falava, e esperava a pessoa que está com o cronômetro e o papel falar. Começou. Aí ela fala, ele está pousado. Aí beleza. Aí a pessoa vira e fala. Ela voou. Aí você anota, voou tantos segundos, porque você está vendo o cronômetro. Depois, ela pousou de novo. Pouso tantos segundos. E depois, então, você tem um registro por escrito de início e fim, início e fim do tempo de cada atividade. Aí você calcula quanto tempo cada coisa foi feita. Legal? Funciona. Só que tem uma outra maneira. Calma que vocês vão entender, porque eu estou contando historinha. A outra maneira é a seguinte. Você leva um gravador para campo, hoje em dia o celular, mas na época a gente tinha, né? Você podia ter um gravadorzinho. E aí você dava play no gravador e começava a falar. Ah, a libélula está parada. Agora ela está voando, você com o cronômetro do lado. Agora ela fez isso. Agora ela fez aquilo. Agora acabou. Você poderia, no falar, falar o tempo. 17 segundos ela voou. Provavelmente seria esperto fazer isso. Senão, você teria que ouvir a gravação com o cronômetro. E aí você tem cada registro desses como uma gravação. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que existem diferentes formatos nos quais os dados existem no seu primeiro plano de existência. Que pode ser a anotação no papel. E essa anotação no papel pode ter muitos formatos diferentes. Pode ser algum formato digital. Pode ser uma gravação de áudio. Pode ser uma gravação de áudio e vídeo. Pode ser uma foto. Então, tem muitas maneiras de registrar dados. Mas no final, os dados vêm para cá. Espera aí. A minha câmera está embaixo. Os dados vêm para cá. Será que eu estou apontando na direção certa? Não sei. O que importa é os dados vêm para uma planilha. Isso é o fundamental. Então, a gente sempre tem que valorizar essa existência desses dados iniciais. São os dados que muitas vezes a gente chama de dados brutos. O material original. E existe uma ideia no meio acadêmico de que esse material original é de grande importância. Porque podem ocorrer erros na transição. Eu tenho uma pilha de papel. Vou digitar em uma planilha. Eu posso de vez em quando errar. Eu tenho uma sequência de fotos. Eu vou pegar os elementos que eu quero das fotos e digitar em uma planilha. Eu posso me enganar. E tem um monte de possibilidades. Então, é muito importante vocês terem em mente. E vejam só. Isso faz parte da biostatística. Porque a biostatística a gente já definiu. Ela vai nos permitir tratar dos dados. Não é só a análise. É muito mais do que isso. A coleta dos dados. O planejamento dessa coleta. Tudo isso faz parte da biostatística. Enfim. Então, voltando. É muito importante que esses dados sejam armazenados com cuidado. Tá certo? Alguns formatos têm data de validade. Papel tem, mas tende a durar muito tempo se for bem armazenado. Formatos digitais já foram um grande problema no passado. O armazenamento não era tão confiável. Aí você podia gravar coisas em um CD. Porque era onde você conseguia armazenar mais. Só que os CDs em si, eles se deterioraram com o tempo. Agora, hoje em dia, é muito tranquilo você, tendo uma coisa em formato digital, você mantê-la para, entre aspas, para sempre. Porque você pode ter no seu computador, você pode ter um backup no HD externo, você pode ter um backup na nuvem. Enfim, dependendo do quanto aquele conjunto de dados é importante, você ter uns três backups, ter umas três cópias é fundamental. Pessoas que estão fazendo TCC, dissertações e teses, mantenham pelo menos isso. Três, né? Se você usa um computador, então a cópia original está no computador. Aí faça dois backups, um backup físico, um pendrive, um HD externo e um backup na nuvem. Pelo menos isso, porque aí você tem uma garantia muito grande que vai ficar tudo bem. Às vezes acontecem coisas totalmente inusitadas, né? A pessoa é assaltada, levam o computador. Aí, de repente, o pendrive também estava na mochila. Péssimo. Ou a pessoa é assaltada, levam o computador, aí entram na conta dela, pegam tudo. Mas aí eu tinha o pendrive na gaveta em casa. Então, assim, cuidado. Tomem cuidado das coisas. Quando eu falo de backup, primeiro eu estava falando da original, né? Quando é em formato digital. No caso do papel, normalmente a gente não tem um backup. Apesar de que hoje existe a possibilidade, se não for custoso demais, de você tirar, por exemplo, fotos ou escanear. Mas, eu estou falando também agora desse novo formato, que é o formato intermediário. O que é o formato intermediário? É o seguinte. Os dados originais estão no papel, na foto, na gravação, no áudio. Eles vão ser colocados na planilha. Esse é o formato que vai fazer a análise de dados conversar com os dados. Os dados, eles estão lá, da forma como você coletou. A análise está aqui. O que é feito para essa ponte existir? Dados em uma planilha. Para isso, o que a gente usa no geral? Um gerenciador de planilhas. E eu estou aqui com o gerenciador de planilhas do Office do Google aberto. Gerenciadores de planilha existem em várias formas e sabores, vamos dizer assim. Só para citar alguns comuns, a gente tem os do Google, que funcionam no navegador. Você precisa estar conectado. Apesar de você poder instalar uma extensão no seu navegador para ele funcionar offline. O que pode ser interessante se você não está sempre com uma conexão à internet. Existe, provavelmente, o mais famoso de todos. Provavelmente não, com certeza. O Excel, que é o gerenciador de planilhas do Microsoft Office. Ele é tão famoso que a gente, às vezes, chama qualquer gerenciador de planilhas de Excel. Mas Excel é o do Office, da Microsoft. Aí tem o gerenciador de planilhas do Office, da WPS, que é um pacote de Office que tem a versão gratuita. Eu, por exemplo, uso ele como um substituto da Microsoft. Ou tem o Calc, esse é um que eu também uso, porque eu tenho o LibreOffice como um pacote de Office também no meu computador. E o LibreOffice, ele é um pacote de código aberto, né? Então, qualquer pessoa pode baixar, instalar, usar à vontade. Aí ele tem o gerenciador de planilhas chamado Calc. E por aí vai. Todos os gerenciadores de planilha têm um monte de coisas em comum. Alguns gerenciadores de planilha vão ter características únicas. Coisas que eles fazem de um jeito diferente um do outro. Mas o funcionamento básico, a essência de um gerenciador de planilha, vai ser igualzinho para esse do Google, para o da Microsoft, para o da WPS, para o LibreOffice e para muitos outros. Que é a forma como os dados são armazenados na estrutura da planilha. Agora, quando a gente vai falar de análise de dados, o que vai acontecer? Quando a gente vai falar de análise de dados, nós vamos ter um programa, um software de computador, que vai pegar esses dados que estavam em uma planilha, vai ler e vai trabalhar com eles. Aí existem vários. Inclusive, alguns dos gerenciadores de planilha têm ferramentas para análise de dados. Por exemplo, eu posso perfeitamente usar o planilhas do Google para calcular estatística descritiva, calcular média, dizer o padrão, fazer um gráfico com essas coisas e fazer uma outra tarefa de estatística. De uma forma geral, os gerenciadores de planilha são um pouco limitados nisso. E eu não considero eles como uma ferramenta ideal para fazer essas coisas. Existem softwares muito mais interessantes de serem usados. Depois, então, como parte dessa aula, eu vou falar um pouquinho dessas outras possibilidades. Agora, independente do software que você for usar para análise de dados, esse meio de campo dos gerenciadores de planilha vai funcionar igual em qualquer gerenciador. Mesmo que seja um gerenciador de planilhas como o Excel, que tem muita ferramenta, ou um gerenciador de planilhas bem mais simples que é o do Google. O do Google é muito mais enxuto do que o Excel em termos de opção. Você sabe disso se você navegar pelo menu. Você vai ver que o menu tem menos coisas do que o menu de um Excel, por exemplo. Ou o menu do gerenciador de planilhas, o WPS, que é praticamente uma cópia do Excel. Ele tenta imitar... até o visual tenta ser idêntico ao do Excel. Mas, para armazenar dados, eu não preciso de um monte de funções. Eu preciso de um conhecimento básico de como dados são armazenados e um conhecimento básico de como funciona o gerenciador de planilhas. O gerenciador de planilhas gera um arquivo que pode ter mais de uma aba. Às vezes, a aba a gente chama de planilha. Aqui ele está chamando de página, mas no Excel acho que ele chama de planilha. Planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, um arquivo pode ter mais de uma planilha dentro. Em termos de dados para análise, dificilmente eu quero mais de uma planilha com dados em um arquivo. Eu prefiro salvar em arquivos diferentes. Mas isso são detalhes. A gente pode falar disso depois. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é o funcionamento básico. O gerenciador de planilhas, então, ele parece um campo, para quem já jogou, de batalha naval. Eu tenho colunas numeradas com letras e linhas numeradas. Colunas numeradas com letras, pelo amor de Deus, Marcos. Eu tenho colunas nomeadas com letras e linhas numeradas. Então, eu pego uma célula, que é uma caixinha dessas, e eu identifico ela por uma coordenada. D, 6. Normalmente, você, por padrão, normalmente não, sempre por padrão, fala a letra primeiro e o número depois. Percebam que quando eu clico na D, 6, o nome dela apareceu aqui no lado. Está vendo? Caixa de nome. Isso. Aí, vamos lá. Agora eu estou entrando em algumas coisas, vão ser particularidades da planilha do Google. Mas eu garanto que os outros gerenciadores vão funcionar de uma forma muito, muito próxima. Está bom? Então, se eu clicar aqui, eu estou na célula G, 11. Está aqui. G, 11. Esse nome da célula por coordenada, agora eu estou na F12, ele é muito útil quando a gente trabalha com fórmulas nos gerenciadores de planilha. Aqui na bioestatística, a gente não vai querer usar as planilhas para isso, porque a gente vai usar programas para analisar os dados, então a planilha só vai armazenar. Mas é legal ficar atento para isso. Está bom? Beleza? Qual é uma das características muito importantes do gerenciador de planilhas? É a seguinte. Vamos lá. Desculpem a coçada aqui. Eu estava um tempão de levinho e tal. Não, não. Está coçando muito. Eu vou coçar. E pronto. Vamos seguir com a aula. Se você digita alguma coisa que não é um número, ela fica alinhada à esquerda da célula. Se você digita um número, ela fica alinhada à direita. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, 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 nenhum vai chegar aqui e alinhar. Ai, não. Tem que alinhar. Fica tudo centralizado. Ai, que bom. Não. Que horrível. Não faça isso. Sabe por quê? Porque uma das coisas legais desse formato, números ficam à direita, qualquer coisa não numérica fica à esquerda, é que se você cometer um erro de digitação, uma coisa que era para ser um número, você digitou, esbarrou, sei lá, assim, fica imediato. Olha, você olha, você vê imediatamente que tem alguma coisa de errado ali. Então, se você está digitando uma planilha de dados, às vezes as suas planilhas são enormes, você não mexe no alinhamento. Alinhamento, ele é para tabela. Você vai apresentar a tabela num documento, numa apresentação, cuide de um alinhamento legal, um visual bacana. Planilha não é para isso. Planilha é para armazenar dados. Marcos, eu posso mexer em cor da célula, cor da fonte, essas coisas? Pode. Porque isso não afeta o conteúdo. Agora, você mudar o alinhamento é algo que você não deve fazer, porque isso faz você perder uma característica boa das planilhas, que é mostrar em que direção o... Desculpa. Mostrar como que ela está identificando aqui. Tem uma segunda dica, e essa é mais chata, porque é quase uma pegadinha de gerenciadores de planilha, e ela vai variar dependendo de qual gerenciador você usa e da configuração do seu computador. Tá bom? Aqui no gerenciador de planilhas do Google, um número com casas decimais, ele é reconhecido se você usa vírgula. Então, 123,57. Se eu escrevo 126.57, ele não reconhece como número. Tá vendo? Importância de você deixar assim. Só que tem uma pegadinha. Os gerenciadores de planilha, eles têm diferentes formatos de uma célula. E de vez em quando, eles são doidos com a ideia de uma data. Um formato que é a data. Por exemplo, 10 do 2 de 2001. Aí ele reconheceu. Eu posso escrever em um formato diferente. 10.02.2001. Ele também reconheceu como data. Tá vendo? Ele tá lendo essas duas coisas como data. Só que de vez em quando, quando você escreve um número, por exemplo, 10.5, parece que ele leu 10.5, né? Mas olha aqui em cima. 10 do 5 de 2021. Ou seja, ele não reconheceu isso como número, ele reconheceu isso como data, por conta de comportamento que seria supostamente inteligente do gerenciador de planilhas. Então, muito cuidado com algumas coisas. É sempre legal você olhar o que tá aparecendo aqui em cima. Como que eu poderia descobrir que isso daqui tá errado? Assim, ó. Se eu pegar esse 123,57 e colocar igual, clicar nele, asterisco, que é um vezes 2 e dê enter, ele fez uma equação matemática. Ele calculou esse número vezes 2. Se eu fizer isso, aqui, ó. O resultado vai ser incoerente. Ó. Ele tá multiplicando uma data por 2 e aí ele deu um resultado completamente maluco. Tá vendo? Então, aqui, ó, já vai ser diferente também. Ele não vai conseguir calcular porque ele nem entende isso como número. Então, tomem um pouquinho de cuidado com isso, tá bom? Eu estou usando o gerenciador. Deixa eu explicar por que que eu estou optando pelo gerenciador de planilhas do Google pra essa aula. É porque ele é o melhor, Marcos? Não. Eu, na verdade, no dia a dia, quando vou armazenar dados, quase sempre eu uso o gerenciador do WPS, que é o clone do Excel, tá bom? Eu uso ele principalmente no meu dia a dia. Por que que essa aula tá sendo na planilha do Google? Porque facilita muito a minha vida, quando eu terminar essa aula, clicar no botão compartilhar e na descrição da aula do YouTube, ou pra quem tá matriculado lá no Ava, eu colocar o link da planilha compartilhada pra vocês terem acesso. Então, fica mais fácil. Eu gosto do Office do Google pra trabalhar com compartilhamento. Facilita muito a vida quando a gente quer compartilhar material, e essa é a razão pra eu estar usando ele aqui. De qualquer forma, quando vocês forem trabalhar com os projetos de vocês, vocês podem usar qualquer gerenciador de planilha, e vocês, então, devem ficar atentos pra como que eles estão reconhecendo as coisas que vocês estão digitando. No final, o que mais vai importar é a transição do gerenciador de planilhas pro software de estatística. Esse é o ponto crítico, e aí a gente trata desse ponto crítico depois. Tudo bem até aí? Então, vamos imaginar um conjunto de dados? Porque o ponto central dessa aula é falar o seguinte. Vamos lá. Como que a gente organiza um conjunto de dados que nós coletamos em um gerenciador de planilhas. E aí nós vamos seguir uma regra de ouro. Nas aulas que a gente já teve até agora, eu cheguei a mostrar exemplo. E eu mostrei um exemplo de uma tabelinha, aquele exemplo dos... Qual foi mesmo? Agora, às vezes eu confundo disciplina, curso que eu estou ministrando, mas, se eu não me engano, aqui na disciplina, espero que eu não esteja falando besteira, eu dei um exemplo dos bebês. Eu posso até olhar aqui... Essa aula, por exemplo, pra saber se foi esse mesmo exemplo que eu trouxe aqui, mas eu acho que foi um exemplo que envolvia amamentação e peso de bebês. Então, eu vou abrir aqui, porque eu acho que foi isso mesmo. Isso. E aí, ó, eu tinha deixado aqui e eu já tinha falado pra vocês um pouco sobre isso bem por alto. A regra de ouro. A regra de ouro é essa. É... Unidades amostrais nas linhas, variáveis nas colunas. Sempre. E isso facilita muito a vida da gente. Existe um erro muito comum pra quem está iniciando coleta de dados, não tem muita vivência e começa a tentar armazenar dados numa planilha. Que é não parar pra pensar claramente o que são unidades amostrais e o que são variáveis. Aí a pessoa digita e ela faz um formato que faz todo sentido pra ela, mas na hora que ela vai ter que analisar os dados, ela descobre que ela tem que reformular toda a estrutura da planilha, porque aquilo não serve pra análise. Não é que os dados estão errados, eles estão corretos, mas eles não estão no formato adequado. Às vezes é algo simples de resolver, às vezes é um inferno e a pessoa tem que digitar tudo de novo. A gente não quer que isso aconteça. Então, o formato é sempre o mesmo. Unidades amostrais nas linhas, variáveis nas colunas. Cada projeto vai ter a sua forma específica de registrar, então, os dados, porque o que é unidade amostral, o que é variável, é totalmente independente do contexto. Vamos imaginar, por exemplo, um conjunto de dados que eu poderia coletar em sala de aula, por exemplo, de alturas de pessoas. Normalmente, quando a gente está em aula presencial, saudades, eu faço isso. Eu dou uma aula bem básica de bioestatística e falo, vamos pegar as nossas alturas, aí eu começo com a minha. E aí eu começo a organizar para as pessoas verem como os dados são registrados. Então, a primeira variável que eu vou colocar é a variável nome. Eu sou a primeira pessoa, depois eu posso ir registrando outras pessoas. A segunda variável vai ser a variável altura, que é a variável principal que eu estou querendo registrar. Se eu quisesse, eu poderia registrar outras variáveis aqui. Por exemplo, digamos que a gente fosse coletar também... Eu não gosto de pedir o peso, porque tem gente que fica ali. Não, espera aí, não quero dizer. Aí, digamos que eu peça tamanho do calçado. Aí a gente registra aqui. Eu, por exemplo, a altura, eu vou registrar em centímetros. É bom que eu não me preocupo com casa decimal. A minha altura é mais ou menos 1,78m. Então, 178cm. Eu calço 41cm. Aí a gente poderia continuar registrando. Lembra do que eu falei? Eu não vou mexer no alinhamento, mas tem coisas que eu posso alterar, como cores, marcações. Por exemplo, eu gosto de deixar em negrito a primeira linha, porque facilita, porque ela é uma linha de cabeçalho. Aí, digamos agora que vai ter um aluno... Olha, eu não estou muito criativo, não. Chamado João. O João, ele tem 1,82m e ele calça 43. Aí eu tenho uma aluna chamada Maria, que mede 1,77m e ela calça 40. Aí eu tenho um aluno... Deixa eu pensar nos nomes mais legais, né? Eu tenho um aluno chamado Hendrix, que mede 1,55m e calça 38. E eu tenho um outro aluno chamado Page. Referências, gente. Referências. Que mede 1,72m e calça 40. E aí eu tenho uma aluna chamada Clara, que mede 1,80m e calça 39 e por aí vai. Cada linha é uma unidade amostral. Cada coluna é uma variável. Se eu tiver muitas unidades amostrais, eu vou ter muitas linhas. Se eu tiver muitas variáveis, eu vou ter muitas colunas. Mas a regrinha de ouro é essa. Então, vão ter pessoas executando projetos e de repente o projeto tem a ver com o crescimento de feijão. E aí eu tenho várias réplicas, vários feijõezinhos crescendo. Cada feijãozinho é uma linha. Cada coluna são as coisas que eu registro. De repente, esse meu experimento tem um grupo tratamento e um grupo controle. Então, eu vou ter uma coluna que vai se chamar grupo. Digamos agora, então, que nessa sala de aula eu estou fazendo um experimento. E as pessoas estão sendo divididas entre esses grupos. Aí eu posso colocar o nome. Isso também é uma variável. Tratamento. Tratamento. Controle. É legal que ele tem um autocompletar que me ajuda, né? E assim por diante. Lembrando que uma variável, ela pode ser, isso a gente já estudou, quantitativa, altura, calçado. Ou ela pode ser categórica, como grupo, se é tratamento ou controle. E assim por diante. Em essência, a primeira coluna, muitas vezes, ela não é a rigor uma variável, né? Ela é mais uma espécie de índice das minhas unidades amostrais. Mas, no caso, se as unidades amostrais são pessoas na sala de aula, aí legal, eu posso colocar o nome. Pode ser que a unidade amostral seja um ponto de coleta em campo. Talvez esse ponto, ele tenha um código. Ou algo assim. Ou talvez seja só ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí eu colocaria 1, 2, 3 e assim por diante. Beleza? Então, na verdade, é muito simples. Não tem complicação nenhuma. Beleza? Só que agora, eu vou pedir pra vocês uma pequena atividade. Ela é uma atividade avaliativa pra quem tá participando da bioestatística. Então, eu vou só dar uma pausinha pra tomar uma água, mas pra vocês vai ser só um piscar de olhos. E aí eu vou contar o que eu quero que vocês façam nessa atividade. Belezinha? É isso aí, galera. Valeu. Até daqui a pouquinho. Beleza, gente. Voltei. E eu vou fazer, então, aqui duas coisas. Primeira coisa, eu vou dar um nome pra minha planilha. Eu vou clicar duas vezes aqui, ó. E vou chamar de, por exemplo, alturas. E eu vou criar uma outra aba dentro do mesmo arquivo. Porque eu vou aproveitar pra compartilhar com vocês um único arquivo. Que tenha, então, agora o exemplo do que eu quero que vocês façam. Então, vamos lá. Todo mundo que tá matriculado na disciplina vai agora fazer uma atividade que vai ficar disponível no AVA. No momento que ela ficar disponível no AVA, ela vai ficar disponível por uma semana com prazo de entrega. Então, vocês podem fazer e dentro de uma semana enviar. Tá bom? Qual é essa atividade? Ela é extremamente simples e serve só pra vocês exercitarem o uso de planilha uma vezinha. E ela é individual. Tá bom? Cada um de vocês vai elaborar uma pergunta simples. E vocês vão elaborar essa pergunta simples necessariamente pensando na relação entre duas variáveis que vocês possam medir. Só que eu não tô imaginando nada complexo que envolva um experimento mesmo, uma coisa controlada. Eu tô imaginando algo extremamente simples. Assim, pode ser um beirando o ridículo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que eu queira procurar... Eu vou ter que inventar agora, gente. Eu nem me preparei pra isso. Vamos lá. Vamos dizer que eu quero saber se... Já sei. Eu quero entender se a idade das pessoas tem alguma relação com elas entenderem referências a Monty Python. Olha que massa, né? Se você não sabe o que é Monty Python, depois dá um pulo no YouTube. É um grupo de comédia britânico. Foi um grupo de comédia britânico sensacional. Existe muito, mas muito, absurdamente muito nos grupos de comédia de hoje. Que eles devem a esse grupo sensacional, que foi o Monty Python. Então, pronto. Eu vou chamar de Monty Python a minha planilha. E aí, o meu experimento seria o seguinte. Eu vou pegar um grupo de pessoas, tá bom? E aí, aqui eu não vou nomear. Eu vou só numerar. E eu não preciso de um grupo grande, porque isso não é um experimento pra valer. Isso é uma tarefinha de disciplina. Eu quero que vocês gastem aí meia hora pra fazer isso, entendeu? E pra cada uma dessas pessoas, eu vou virar. E aí eu não vou ser direto, não. Porque o meu experimento, eu quero que ele seja divertido. E aí, eu vou fazer alguma referência. Eu vou virar pra pessoa e eu vou falar. Deixa eu pensar. Eu tô pensando... Tem muita possibilidade de referência pra quem conhece Monty Python. Eu tô tentando pensar uma que seja relativamente fácil da pessoa reconhecer. E aí, digamos que eu vire pra pessoa e fale, me! Só isso. Me! E aí, isso é uma referência óbvia pra quem assistiu Monty Python em busca do cálice sagrado, que é um dos filmes deles. Eles eram um grupo de comédia. Faziam... Tinha um programa, o Monty Python Flying Circles. Mas eles tinham também alguns filmes. E o Monty Python em busca do cálice sagrado é um dos mais famosos. E num dado momento do filme, você tem os cavaleiros que dizem me. E aí, é toda uma piada esdrúxula sobre isso. E aí, eu vou simplesmente, então, virar pra pessoa e saber... E ver a reação dela. A minha variável vai se chamar ni com exclamação. Tá bom? E aí, o que eu quero ver? Eu vou olhar a reação da pessoa e eu vou ter classes de reação. Tá bom? As minhas classes de reação vão ser do... Não entendeu? Que pode ser qualquer coisa como... Que? Ou a pessoa pode olhar pra mim com a cara de que eu endoidei. Ou ela pode virar e falar do que você tá falando. Ou qualquer coisa do tipo. Ou ela pode me ignorar. Então, vai ser sem reação. Ou a pessoa pode olhar pra mim e falar... Ah! E aí, de repente, ela pode responder com alguma coisa de Monty Python também. Ou ela pode rir, sinal de que ela entendeu. Só que a minha pergunta é da relação entre variáveis. E eu quero saber se a idade da pessoa se relaciona a essa capacidade dela pescar uma referência. Eu acho que pessoas mais velhas, talvez, reajam com maior probabilidade de entender a referência a Monty Python. Então, a primeira pessoa, eu falei com ela, me... Ela olhou pra mim. Ficou com cara de pastel. Então, a reação foi nada. E aí, eu registro ali. De repente, eu já conheço a pessoa. Ou se não, eu pergunto. Eu acho que fazer esse experimento com pessoas, ao acaso, por aí, na rua ou nos corredores do prédio, não é muito legal. Não recomendo fazer isso. Provavelmente, só com pessoas conhecidas isso é recomendável. E mesmo assim, pode não ser muito divertido, porque as pessoas podem não entender nada e começar a achar que você é doido. Mas, vamos lá. E aí, de repente, a outra reação foi entendeu. O entendeu é qualquer reação que envolva a pessoa rir, a pessoa falar alguma coisa de Monty Python. Olhar pra mim com o cara... Ah, eu esqueci essa referência, né? Etc. E aí, eu vou, então, registrar aqui. Os meus dados, eles podem me surpreender. De repente, as pessoas podem não seguir o padrão que eu estou esperando. Eu estou simplesmente inventando aqui um conjunto de dados, tá bom? Só pra vocês imaginarem, então, como que eu registraria isso em uma planilha. Qual é a tarefa de vocês? Isso é mais uma planilha de exemplo, totalmente esdrúxula. Provavelmente, ninguém que está assistindo essa aula conhece Monty Python. Quem sabe? Eu tenho alguma esperança em vocês. De repente, alguns conhecem. Ou, de repente, essa aula faz efeito colateral. Alguém virar fã de Monty Python. Quem sabe? Isso pode acontecer. Mas o fato, então, é que... Qual é a tarefinha de vocês? Vocês vão, então, elaborar uma pergunta. A minha seria... Será que a idade da pessoa afeta a capacidade dela reconhecer uma referência de Monty Python? E aí, vocês vão bolar um mini, micro experimento, como esse. E vocês podem bolar esse experimento fazendo qualquer coisa. Não precisa envolver outras pessoas, não. Tá bom? Pode envolver um animalzinho de estimação. Pode envolver uma observação que você faz da janela. Aí, você faz aquela observação dez vezes e registra o resultado. Pode envolver alguma conversa com amigos num grupo do WhatsApp. Pode envolver uma série que você está assistindo no Netflix. Não sei. O que importa é que vocês vão ter que registrar duas variáveis. Tá bom? Ou melhor, vamos dizer, no mínimo duas. De repente, alguém elabora uma coisa mais complexa. Eu não quero complicação. Eu quero simplicidade. Eu quero que vocês apenas exercitem a ideia de como que eu elaboro uma pergunta, coleto dados e registro os dados em uma planilha. Mas eu quero que vocês façam isso com o mínimo de trabalho possível, sem custo nenhum, sem nada. Só um trabalhinho mega simples, 15 minutos, meia hora, ele deveria estar resolvido. Se você está gastando mais tempo do que isso, provavelmente você está se preocupando mais do que devia. É uma atividade avaliativa. Mas o que eu quero como resultado dela é uma planilha simples. Aí, todo mundo que está matriculado vai lá no Ava. E eu quero que vocês compartilhem a planilha comigo. Em que formato? Pode decidir. Se você quiser fazer em uma planilha do Google, aí quando você terminar, você vem aqui no botão compartilhar. E você pode pedir para gerar um link. Só que aí, tomem cuidado. Tenham certeza que ele está disponível aqui para qualquer pessoa. E aqui pode ser leitor, eu não preciso editar. Aí você copia esse link e você cola para mim quando for mandar a atividade no Ava. Então você fala, professor, aqui está a minha resposta. Você dá uma descrição curtinha. Eu coletei dados fazendo tal coisa. Está aqui a minha planilha. Mas se você preferir, você pode gerar uma planilha do Calc, uma planilha do Excel, uma do WPS, anexar o arquivo lá no Ava e me mandar. De novo, com uma descrição curtinha do que você fez. Tudo bem? Essa é a atividade de vocês. No momento que ela for lançada no Ava, vocês vão ter uma semana para poder executá-la. Mas como eu falei, ela é extremamente simples. Beleza, gente? Então é isso. E aí nós encerramos essa aula. Na verdade, a gente encerra um pedaço. Mas é que eu já vou publicar ela para ela já ficar disponível. Porque o outro pedaço vai ser um papo rápido no qual eu quero mostrar para vocês diferentes opções que a gente tem de programas para analisar dados. Ainda não vai ser uma aula prática. Mas eu quero só dar uma ideia para vocês de que existe uma variedade enorme de programas que permitem a gente transformar a estatística em uma coisa prática. Pegar uma planilha de dados qualquer e trabalhar com esses dados em um dado programa. Tudo bem? Belezinha? Então é isso, galera. Se divirtam aí. Sejam criativos com essa tarefinha. Um abração e até a próxima aula. Valeu!